A vítima dá detalhes dos momentos de terror que passou nas mãos do ex-companheiro. O Xenayon Guilherme de Farias, 39 anos, é um velho conhecido da polícia. Já foi preso diversas vezes e no fim de semana, mais uma vez. O Xenayon chegou manso, parecia que não queria confusão. Deixa eu voltar um pouquinho para contar essa história. Nós estamos aqui no conjunto Primavera, mas não é aquele Primavera que fica ali na região noroeste, saída para Goianira, ali as margens da GO 070, não. Esse Primavera fica aqui bem do lado do conjunto Veracruz, região do Veracruz. O Xenayon, ele teve um relacionamento com essa mulher, tiveram um filho, tem um filho pequeno, mas eles não estavam juntos mais, justamente porque ele já tinha agredido, ameaçado, batido nela bastante e aí ela procurou a polícia. Uma medida protetiva foi feita e ele tinha que ficar longe dela. Mas aí no sábado à noite, ele chegou ali, parecendo que estava com uma mistura de bebida alcoólica, com outras coisas, talvez entorpecente, segundo a vítima. A vítima diz que ele é usuário de drogas. Ele chega na casa da vítima, bate lá no portão e fala, ó, por favor, deixa eu entrar, deixa eu tomar um banho, me dá um prato de comida, por favor. E aí ela, como tem um filho com ele, se compadece e ó, passa para dentro. Aí ele tomou banho, ele comeu e aí quando ele estava limpinho, farto, satisfeito, o que ele resolveu fazer? O que ele faz sempre? Bateu. Bateu na vítima. Ela conseguiu ali correr, quando ele já tinha, inclusive, pegou uma faca e partiu para cima dela. Por muito pouco, essa história não acaba em tragédia. Ela conseguiu correr, se escondeu no quarto, junto com o filho, e chamou a polícia. Os policiais do 42º Batalhão de Polícia Militar foram acionados e rapidamente chegaram aqui na rua, onde tudo aconteceu. Quando eles chegaram na casa e atenderam a vítima, ela sai do quarto, onde ela estava trancada, o Chenayon já tinha vazado na braquiada. Os policiais estavam aqui, aquela coisa toda. De repente, os policiais falaram, ó, está aqui o número da viatura. Se esse beba aparecer aqui, liga para a gente que a gente vem diretão. Quando os policiais saíram, o Chenayon pagou de cinegrafista, como mostra este vídeo. O Chenayon, como vocês viram, estava gravando a polícia. Ele estava mais ou menos aqui, ó, nesse mato aqui, ó, escondido, no escuro, gravando a polícia. Assim que a polícia sai, ele vai para a porta da casa da vítima e começa a chutar o portão, tacar pedra lá dentro, proferir mais ameaças. Nisso, a polícia é acionada novamente. E quando a polícia chega aqui, Chenayon, ó, vazou na braquiada novamente. Sumiu. E novamente, quando a polícia vai embora, ele manda vídeo ameaçando. Este, inclusive, até maior. O cagueta lá. Depois eu mato, vocês falam que a gente é errado, né? Mas de boa, deixei ela. A polícia foi lá, ele já não se encontrava mais lá, mas ele continuou me ameaçando e falando que iria me matar, que iria esperar eu sair para trabalhar para me matar. Novamente, os policiais haviam saído. O Chenayon achou que estava sussa, estava tranquilo. Ele só não contava que na equipe, no dia, tinha policiais aqui da região do Vera Cruz, que só pela imagem, pelo ponto de vista, pelo ângulo que ele gravou quando ele pagou de cinegrafista, reconheceram o local. Sem que a vítima chamasse, a polícia já esteve de volta e pegou o Chenayon aqui, ó. As mediações do Primavera e o Vera Cruz. E o Chenayon, já com várias passagens, inclusive estava preso puxando cadeia esses dias para trás, saiu, estava usando tornozeleirinha de pé lá, que não serve para nada, rompeu a tornozeleira eletrônica. Mais uma vez, o Chenayon foi em cana. A viatura saiu, ele voltou lá na porta da residência, jogou pedra em cima da casa, chutando o portão. E quando a viatura retornou, ele já tinha fugido. Só que a mulher mostrou para a viatura os vídeos que ele fez, e a equipe é conhecedora lá da região, encontrou ele, abordou ele no mato, ele estava no mato, com duas facas na cintura. Mais um bandido perigoso que estava numa boa, cometendo crimes à vontade. Esse indivíduo responde pelo crime de homicídio, roubo, tráfico de entorpecentes, furto, alta periculosidade. E estava solto. A justiça soltou ele para usar a tornozeleira eletrônica, porém ele rompeu o equipamento e estava de boa na rua. E aí